Esta exposição está obviamente marcada no espírito de todos pelos ataques do Charlie Hebdovo. O que é que isto representa para si enquanto curador da exposição? A mim representa uma coisa importante, que esta exposição continuou a existir, apesar dos atentados do Charlie Hebdovo, ao contrário de muitas outras coisas que vimos ficar suspensas ou fecharem mesmo. Aqui continuam-se a fazer exposições de cartoon, e esta já vai em 16 anos e continua felizmente. Cartoons do ano 2014, qual é o tema que mais foi tratado? Poderia dizer simplesmente tudo numa palavra, crise. Porque há crise nacional portuguesa, há crise europeia, há crise americana, há crise no mundo islâmico, enfim. Se tivesse que utilizasse uma palavra, tudo dizeria crise. Acho que é uma crise que nos inunda, vinda de todos, há crise climática. Eu acho que a palavra-chave seria essa. E a crise também atingiu esta exposição em termos de meios ou nem por isso? Ou conseguiu salvar-se? Foi atingida, até porque havia, da parte da tutela, uma diretiva que implicava que se baixasse 10% do orçamento do ano passado. Que, por sua vez, já era um orçamento de crise e, portanto, temos vindo sempre a piorar-nos mais. Mas, apesar de tudo, fez-se e num sítio muito bonito. E que tem já um público fidelizado, que vem... Eu estou muito contato com isto, porque, apesar dos problemas, há um empenhamento grande de autarquia em continuar. E isso, não é tanta coisa má, é uma coisa excelente. Muito obrigada.